é só pessoal vamos observar uma coisa que eu vou fazer assim e não sei se vocês acham necessário façam se quiser mas eu por exemplo a pessoa vê aqui digitou a senha deu enter aí vai dar deu entrar aqui vai cair vai chamar nosso método set login e ao chamar ele vai fazer uma consulta no banco de dados aí clicou de novo entra mais uma consulta entra mais uma consulta pessoa fica zoando ou vários acessos ao mesmo tempo e vamos supor que a senha esteja invada esteja em branco então são consultas no banco de dados necessárias né você vai carregando então faz o seguinte só vai fazer essa select aqui no banco de dados se as senhas baterem que as três senhas aquele informou aqui e aqui resultou para a gente aqui até depois da validação porque se for por exemplo informe a senha ou sem invada quer dizer que não é assim não vai não tá retornando para a gente a senha que a gente precisa retornando uma mensagem de erro então se retornar uma mensagem de erro não tem necessidade de consultar o banco de dados ok então fazer o seguinte passou na classe que retornou para a gente a senha é porque passou para essa etapa essa etapa é porque a senha está correta que ele digitou e ela vai bater com o que foi formado aqui do contrário é mensagem e ela não vai retornar então vamos fazer aqui um if ternário né trabalhar com a condição aqui ternário fazer aqui é chamar nosso nosso atributo de log que é o que vai log de login vai armazenar essa condição o que vai ser armazenado dentro de log essa condição que vai vir aqui agora se diz se ternário aqui pessoal mesmo de if else beleza só que utiliza propriamente a palavra e os termos if else então diz senha for igual igual aqui né é só um nota pessoal só um assim atribui um valor a variável bota sendo feito aqui aqui eu quero uma comparação então igual igual assim mesmo dois iguais iguais igual tem a senha digitada pelo usuário aqui então que foi digitado aqui foi igual a ela validada não retornou mensagem então realmente foi aprovado então faça você quer dizer faça o que tá aqui ok ok aqui esse ponto e vírgula sai senão dois pontos agora dois pontos quer dizer o senão do if normal retorne falso pra gente ok quer dizer senha bateu faça isso aqui que será um valor true é um boleão né ou é true é falso então nosso boleão aqui será true se não faça retorne falso pra gente né então quer dizer não haverá consulta desnecessária no banco de dados beleza passando essa etapa vamos trabalhar agora com o conto muitas pessoas já conhece método facebook do php mas também tem pessoas que não conhece então eu vou apresentar ele primeiro para depois é trabalhar mas para não ficar né quem não conhece ficar perdido o conto é o seguinte o deslog aqui armazenou ou falso ou o que vier aqui então vamos dar aqui um retorno e ver o que tá aí e apontar para o método o conto do php e ver o que vai retornar para gente ok vou chamar nosso aqui ainda com db vou chamar aqui que é uma variável lgn que significa lgn que é login está se a nossa classe de login ok e vou dar um vardamp em lgn apontando para 7 login e essa cimenta nos perdem dois atributos dos parâmetros né primeiro o e-mail vou colocar aqui teste arroba desenvolvendo php.com e o segundo parâmetro como tá ali no hint ali é a senha então senha colocar aqui como nossa nossa classe de validação de senha pedem pede oito caracteres então vamos lá um dois três quatro cinco seis sete oito pode ser essa senha mesmo tá beleza só que essa seleção aqui não vai dar né porque através do colocar isso aqui através dessa seleção aqui no banco de dados porque nós não temos o campo senha lá então já vamos mudar tudo lá de uma vez vamos acessar aí nosso php.midmin nosso banco de dados localhost vamos fazer as alterações necessárias já do projeto deixar tudo ok depois só incrementando é nosso banco de dados envolvendo php vamos alterar o nome de user para usuário operações vai aqui em operações beleza pessoal clique aqui no user depois vai aqui em operações e renomear a tabela para usuário beleza bom a tabela já está renomeada que é usuário agora aqui clicando aqui vamos agora estrutura e alterar id user para id usuário user para usuário e cidade para senha só e-mail que não vamos alterar nada então marca aqui marca aqui e este deixa este aqui sem marcar e clica aqui em mudar então aqui será id usuário aqui será usuário cidade passará a ser nossa senha só que como é criptografado em 128 caracteres precisamos de 128 caracteres no campo do banco de dados ok salvar então está aí id usuário 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 e-mail senha aqui está como usuário vamos precisar de ter pelo menos um que bata com nossos dados informados aqui né pessoal informamos aqui que nosso login será teste arroba desenvolvendo php.com e nossa senha 1 2 3 4 5 6 7 8 criptografado então vamos mudar aqui no banco de dados é o primeiro e-mail aqui para vamos mudar aqui o quarto quarto para teste arroba desenvolvendo php.com copiei e colei de lá né então está aqui agora a nossa informação e a senha vamos precisar criptografar aqui rapidinho para saber é botá-lo aqui como não tem ainda a parte de cadastro do cliente né onde ela vai formar os dados para fazer o cadastro então não tem como a gente fazer por lá para cair aqui a senha que tu agrafa então vamos fazer manualmente aqui mesmo rapidinho vamos acessar aqui desenvolvendo php.com barra requer class é cripto.class.php e vamos chamar nosso método aqui rapidinho para que tu agrafa cpt new crypto é vou nem chamar Vardamp não tem sim não tem sim Vardamp ou benção Vardamp cpt set cripto e vou passar aqui dentro a nossa senha que é um dois três quatro cinco seis sete oito aqui aroela criptografado para saber para poder salvar um monte de dados lá atualizar aqui agora então está aqui nossas um dois três quatro cinco seis sete oito vira isso daqui após o criptografado vamos lá no banco de dados e colocar aqui no quatro essa senha para eles como se tivesse cadastrado na tela de cadastro beleza é o nome da pessoa vou colocar aqui te amo amor né tomara que agora dê tudo certo fique bem dentro da gente e o resto vou deixar assim mesmo né temos aqui um teste é como só tem um teste desenvolvimento hp.com com essa senha então tem que retornar o roconte um para a gente ok óbvio né então vamos lá é se essa aqui require class class nosso arquivo com db que está lá a gente está chamando login né class o que foi com um d ah não isso aqui não existe né essa é com db sem um com d só né vamos tirar aqui o cripto daqui isso aqui isso aqui já pode sair está retornando zero para a gente mas por que porque aqui ó nessa classe login ainda não alteramos a tabela aqui para usuário precisamos chamar a tabela usuário aqui alteramos fizemos a atualização lá agora agora tem que retornar um para a gente então retornou um tá vendo então isso eu quero mostrar do roconte por exemplo se eu pegar aqui copiar e vier aqui no set e colar igualzinho aqui pegar sem copiar e colar aqui então agora nós temos dois dados iguais óbvio que na prática né no projeto finalizado isso não irá acontecer porque nós iremos que é uma classe que valida ao cadastro né no cadastro nós iremos checar se já existe e-mail se existir não tem não será possível cadastrar ele repetido né então só haverá um e-mail né num banco de dados mas aqui para teste para mostrar o método roconte vamos criar dois aqui e agora atualizar tem que retornar dois para a gente aí dois então o que quer dizer roconte quer dizer conte né número de linhas então ele contou aqui para a gente uma duas se eu colocasse todos aqui e com a quantidade que eu colocasse aqui eu ia retornar lá ok e vou alterar aqui para é teste 1 para ficar somente 1 mesmo do jeito que queremos teste e teste 1 então são diferentes agora vai nos retornar apenas 1 ok então roconte explicado vamos voltar aqui no nosso projeto cadê 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 porque que eu quis usar o explicar o roconte aqui porque agora vamos fazer uma checagem para retornar para a gente ou o log da pessoa ou acesso negado então vamos fazer aqui um if else o que que será aqui pessoal se o que acontecer aqui dentro se o que acontecer aqui dentro for verdade faça o que tiver aqui para a gente crie o nosso log e direcione a gente para para a administração da loja né e se não for verdade aqui quer dizer se não retorne para a gente a mensagem de erro que será no meu caso aqui acesso negado se não tem permissão para acessar vocês trocam o que vocês acharam melhor no meu caso aqui está de bom tamanho acesso negado ok então acontecendo aqui o que queremos está permitido acesso aqui dentro se não editor e-mail senha inválido errado errado né então acesso negado a pessoa receberá e não criar não irá criar nossa sessão de log aqui